Estamos de volta e hoje o meu bate-papo é com a psicóloga e psicoterapeuta corporal Lilian, da cidade de Adamantina, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Lilian! Bom dia! É um prazer receber você aqui, ok? Ai, eu que agradeço o convite. Bom, psicoterapia corporal é uma técnica nova, como é que funciona essa psicoterapia? A psicoterapia corporal, ela é uma abordagem terapêutica que ela trabalha corpo e mente como sendo uma só unidade, né? Então tudo que acontece na nossa mente, ele reflete no corpo e vice-versa. Então a nossa história de vida não está somente numa história verbal, ela também está no nosso corpo, na nossa expressão corporal. Então nós acreditamos que dentro da psicoterapia corporal que existe uma energia que ela flui de forma equilibrada dentro do nosso organismo, né? E isso ajuda o ser humano em que sentido? Ou em todo sentido? Ajuda em todos os sentidos, né? Que é a energia vital, né? Nós precisamos com que essa energia flua de forma equilibrada. Isso pra que ele consiga lidar com o dia a dia de hoje, que é uma correria, um estresse constante. Loewen dizia, né? Loewen que é o que desenvolveu a bioenergética, os exercícios de bioenergética, né? Ele diz que hoje nós estamos na geração do fazer e não do ser, né? Então é uma geração de ação, né? Então o tempo todo você está desconectado, você precisa ficar o tempo inteiro na mente pra você produzir, pra você conquistar, né? Competitividade, ser o melhor marido, melhor mulher, melhor filho, melhor em tudo, né? E aí há uma desconexão do corpo com a mente, né? Então a terapia corporal bioenergética, ela faz essa conexão, né? E aí ela repõe as suas energias, seria isso. Na prática da psicoterapia corporal, dentro do meu consultório, né? É muito gostoso você trabalhar com a bioenergética, porque no meu consultório eu tenho um ambiente propício pra isso, né? O meu trabalho todo é o tempo inteiro descalça, né? Então meus clientes... É diferente daquela situação onde você vai e você só fala, fala e o outro te escuta. Nesse caso não, né? Existem movimentos que vão acontecer ali. Exatamente. Então nós temos essa segunda linguagem, que não é só puramente verbal, né? Certo. Ela é corporal também, né? Então a gente faz uma análise, né? A gente olha pro corpo de uma forma bem analítica, né? E a gente trabalha o corpo de uma forma bem dinâmica, né? E nós utilizamos alguns instrumentos que facilitam esse trabalho, né? No consultório, por exemplo... Lá você deve ter várias coisas, mas aqui você vai dar alguns exemplos pra gente. Exatamente. Eu trouxe coisas de fácil... Até mesmo dica, né? Pra as pessoas lidarem com o estresse do dia a dia, pra elas poderem descarregar de uma forma mais tranquila, né? Que é de fácil acesso. Uma bolinha de tênis. Olha só. Bem simples, né? Que a gente pode encontrar em qualquer lugar, em qualquer loja, né? E isso ajuda a gente a se conectar mais com o corpo, trazer essa conexão de corpo e mente no sentido de autoconsciência, né? O que eu tô sentindo? Como tá a minha respiração, né? Então a gente fica muito na ansiedade. O estresse já era muita ansiedade, né? E o que é que a gente vai fazer com essa bolinha? Então vamos lá. Eu vou até te convidar, tá? Pra você participar comigo. Nós não vamos jogar tênis, né? Não vamos jogar tênis. Não vamos jogar tênis, exatamente. O trabalho todo é descalço, né? A princípio eu achei que era pra apertar, mas não é, né? Não, não é. É muito durinho. Pode ajudar também, né? Então vamos lá. Um momento assim pode ajudar. Tá. Então eu vou te convidar pra ficar descalça. Isso, em pé. Tirar minha feia. Ok. Colocar aqui. É uma bolinha pra cada um. Isso, uma bolinha pra cada um. Então nós vamos fazer, porque no estresse do dia a dia, essa conexão, essa forma de nós trabalharmos, por ser importante o estresse em determinadas situações do dia a dia, porque gera essa adrenalina, essa vontade de conquistar, de fazer, de produzir, tem que ter uma conexão de carga e descarga, né? Certo. Que tem a carga, gera a tensão e depois tem a descarga e o relaxamento. Quando nós aprendemos fazer isso no dia a dia, o estresse se torna até importante, né? E até benéfico quando a gente consegue fazer isso. Então é um exercício simples, tá? Que você pode utilizar na sua casa mesmo. Até mesmo, por exemplo, você que trabalha o dia todo, né? Gravação uma atrás da outra, né? Que nem eu vi. Num momento, assim, de relaxamento. O que eu posso fazer pra descarregar essa tensão, né? Trazer a respiração. Primeiro, ter respiração com consciência. Como eu respiro, né? Trazer uma respiração mais profunda, né? Mais pélvica. Trazer a respiração pra pélvis, né? E aí trabalhar a bolinha de que forma? Apertando. Uma pessoa ansiosa, ela fica o tempo inteiro aqui em cima, né? A ansiedade, ela gera essa energia mais pra cima. Eu vou apertar a bolinha? Isso. Você vai inspirar, apertar a bolinha e expirar. Não é pra mexer a bolinha. Pode ser também, mas inicialmente nós vamos fazer isso. Essa massagem. Inspira. E descarrega. E aperta a bolinha apertando a sola do pé. Inspira. Gostoso. Isso. É uma delícia. É uma delícia. Isso. E vai fazendo de valor. Chegar em casa, a noite do trabalho, a hora que eu chegar eu vou ficar apertando a bolinha. Isso. É isso mesmo. Né? Porque os pés também ficam cansados, né? Trabalho muito tempo em pé ou na correria. É importante isso e trazer essa conexão, né? Claro que você não vai conseguir pegar a bolinha, né? Então você vai apertar no sentido de massagear mesmo, com a intenção de massagear. E vários pontos no pé todo. Isso. No pé todo. Trazendo a respiração junto, né? Fazendo essa conexão. Inspira em cima e... Solta embaixo. Isso. E aí você vai pro meio do pé, vai apertando. Isso. Muito interessante. E daí eu vou fazer com o outro pé também? Isso. Os dois pés. E aí você traz de novo, né? Nós ficamos na posição que é da psicoterapia corporal, da bioenergética, né? Que chama grounding. Ela não tem uma tradução em português. É flexionada isso? Isso. Significa aterramento, né? Você está conectado com você mesmo. Então você traz essa posição, né? De sensação de estar presente. Respira. Isso. E solta devagar. Respira com o abdômen e vai pro outro pé e faz o mesmo movimento. Isso. De forma consciente. Dá até uma desequilibrada, né? É. Fica com os olhos abertos pra estar presente. Para as pessoas que se interessaram, para as pessoas que estão precisando, porque eu acho que está realmente todo mundo precisando, né? Cuidar de você, né? O nome do programa já é por você nessa questão. O que é que você faz por você, né? E uma vez por semana é suficiente? Como que é pra pessoa ter um resultado legal, entendeu? Então, a psicoterapia corporal, ela é uma abordagem terapêutica, então ela funciona como uma linha terapêutica como as outras. A única diferença é que nós temos essa segunda linguagem que é o corpo. Nós trabalhamos o corpo, né? Vai de cada paciente, mas em média é uma vez por semana. Uma vez por semana já é o suficiente para que a pessoa se sinta melhor e consiga descarregar essas energias, né? Tem diversas técnicas que daí, de acordo com o processo terapêutico, eu vou ensinando, né? E a pessoa vai aderindo à própria vida, né? Na verdade, com o mundo de hoje, a gente precisa ter esse tipo de... Vou chamar de válvula de escape, né? A gente precisa ter essa... Porque é muita tecnologia, muito celular, muito trabalho, isso e aquilo, muita informação e aí você não tem aonde descarregar e se recarregar novamente, não é? E sozinho é difícil a gente conseguir, né? É difícil. É difícil, né? Mas, enfim, é importante você ter essa segunda... Ter essa técnica e que você se identifique com a técnica também, né? Porque às vezes eu posso mostrar algumas técnicas que não fazem sentido para você. Então é aquilo que faz sentido para você. Então existem diversas técnicas para liberar esse estresse. Olha, eu vou me convidar para fazer uma visita lá na sua clínica, no seu consultório. E aí eu vou passar por todos esses outros exemplos que você deu. E aí vamos ver se eu já vou sair bem relaxada. Meu amor, eu adorei gravar com você. Ai, eu te agradeço. Obrigada pela sua participação e com certeza a gente vai gravar mais vezes, ok? Ai, obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e você já viu, né? Olha só, alimentação balanceada, atividade física e agora você já sabe como você pode desestressar com uma bolinha de tênis, né? Você apertando aí, ó. Com certeza você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu espero por você sábado que vem aqui no SBT Interior. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.